Vamo ver, vamo ver, dá um sorriso ai pai Ficou legal Dá um sorriso Mas não aparece por causa do bico Ah ficou legal Ficou bonita Ficou lindo Ele queria beijar muito Ele vai ficar ai pra dentro da boca O pai Uuuu Deu um beijo, beijo de ligo, beijo de dente Vou dar um assoprar Vai dar um assoprar Vai dar um assoprar Você vai aguentar assoprar Vai aguentar já? Puta vai encher tudo aqui Ficou legal